Bom dia a todos vocês, agradeço a Deus por estar aqui, agradeço o convite da doutora Ivelize e realmente Deus é a minha força, Deus é a minha luz, Deus é a minha sabedoria, Deus é a minha capacidade, Deus é a minha justificação, a minha salvação, meu caminho, minha vida, minha verdade, então só por Ele eu posso estar aqui, só por Ele. E vocês são muito importantes para Jesus, eu espero que tenha aqui pelo menos 400 pessoas que não são membros da igreja Adventista, visitando e participando, vocês são muito importantes para Jesus, independentemente se você é dessa religião ABC ou D cristã. Você sabe que quando Jesus viveu aqui, Ele trabalhava com o Ministério de Sustento Próprio, sabe disso? Ele não era pago pela associação, pela união ou pela divisão, e vocês eram muito importantes para ajudar o trabalho de Jesus. Quer ver? Eu estou só em um preâmbulo aqui, no Evangelho de Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículos 1 ao 3, Lucas 8, de 1 a 3. Eu concordo plenamente com a professora Vanira de usar a Bíblia em papel. Eu prefiro papel, prefiro ler do que eletrônico, faz diferença. Então, Lucas 8 diz assim, e aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 discípulos iam com ele. Agora, olha o versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam, serviam a Jesus com seus bens. Olha que importância, não é? Vocês têm para Jesus. Então, eu queria falar para vocês hoje o tema respeito por vocês. Deixa eu só fazer um pouquinho aqui, daí eu vou seguir na tela ali, né? Vamos lá. Todo mês, já tem, olha, 30 e poucos anos, eu escrevo para a revista Vida e Saúde, tem uma coluna ali. E de anos para cá, poucos anos para cá, o Michel, o Borja, que é o editor, ele convidou minha filha, minha filha é psicóloga, chamada Thais, e ela faz teste. Eu escrevo um texto, mando para a editora, a editora bota no formato jornalístico, manda para ela, ela faz um teste, então, ali na revista Vida e Saúde. Esse é o primeiro livro que a CPB, essa editora, publicou, consultório psicológico, tem aqui na loja, aqui dentro do campus, pergunta e resposta, pergunta e resposta, pediu mil vezes a CPB, deixa eu fazer uma atualização disso, ainda não me concederam. CPB, esse é o segundo livro que a CPB publicou, Saúde Total, a cura que você precisa do jeito que Deus prescreve. Esse é o primeiro livro que eu publiquei por conta própria, no ano 2000, doutorcesa.com, você pode ver informações, não tem mais em papel, não fiz, era uma segunda edição, não é um livro sistemático, o casamento, o que é isso? É um livro com palestras soltas, e em 2010, eu acho, eu fui no estúdio de profissional e fui lendo, e fui comentando esse livro, e virou o primeiro audiolivro, não é imagem, só áudio, MP3, bota no carro e vai escutando. Eu apresento, a TV Novo Tempo tem um programa de segunda a sexta, chamada Vida e Saúde, e de quarta da tarde, ao vivo, até cinco e meia, e repete na manhã o seguinte. Toda segunda é dia com o doutor Luiz Fernando ou doutora Daniela, um ou outro, dois colegas médicos, na terça é sobre culinária, na quarta é saúde mental, na quinta é atividade física, na sexta é uma miscelânea, na sexta eu tenho 15 minutos ali de um episódio. Amanhã vou, se Deus quiser, estar lá gravando esse episódio. Então, na quarta-feira, eu convido algum colega psicóloga, psiquiatra, enfim, algum colega para trabalhar comigo, e a Teru vai coordenando. Então, esse é o programa Vida e Saúde, toda quarta-feira, quarta da tarde, e repete na quinta, oito e meia da manhã, o programa sobre saúde mental. Os episódios são chamados claramente, na sexta-feira, você quer assistir o que já foi gravado, é só entrar ali e rolar a página, estão todos os vídeos dos programas. Esse é o meu canal particular do YouTube, youtube.com.br, claramente.nt. Toda semana tem vídeo novo, quem administra é o meu filho, meu filho é formado em ciência e computação, trabalhou no Novo Tempo, na tecnologia da informação, depois foi para os Estados Unidos, com a esposa e dois meninos, já está lá, já é cidade americana há tantos anos, já foi em 2007 para lá, para a minha saudade. E nasceu a meninazinha, minha única netinha, Lisa, americana, e Pablo trabalha hoje na Universidade de Andrews. Então, ele faz toda a parte administrativa. Também na rádio Novo Tempo tem um programa que eu faço chamado Equilíbrio, é um programa rápido, cinco minutos, é de segunda a sexta-feira, esse programa, oito e meia da manhã, e repete duas da tarde, e domingo também duas da tarde. Bom, isso que eu vou colocar agora aqui é o que as pessoas me falaram ao longo dos anos no consultório. Um breve resumo, só algumas pinceladas. Eu não atendo mais, de 2020 para cá eu parei de atender, para me dedicar a rádio, TV, palestras, escrever, escrever para mim é vital. Eu produzo todo o conteúdo do programa da rádio, do programa da TV, as jornalistas me ajudam em algumas coisas, em geral entrego algumas ideias para quem vai produzir o programa naquele dia, naquela semana. Então, a gente vê isso. Marido, eu queria parar um pouquinho, fecha seus olhos, vamos orar. Pai querido, nosso Criador, nós oramos em nome do Senhor Jesus, e acreditamos na sua palavra, quando ela disse, por exemplo, que quando reuníssemos dois ou três em seu nome, eu só estaria ali. Então, muito obrigado por sua presença, é tudo o que a gente precisa, é a sua presença, pelo seu Espírito prometido, pelo Senhor, o Consolador, o Iluminador, a sabedoria personificada. Ilumina a nossa mente, nós nos dispomos a deixar a mente aberta agora, para ouvir o que o Senhor quer dizer. Então, muito obrigado pela sua presença, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, Amém. Então, o marido trabalha fora, e elas ficam em casa, algumas têm solidão. Com quem você vai se abrir? Tem gente, eu já atendi na minha carreira como psiquiatra, atendi gente com homem e mulher, com 50 anos, 55, 68, e chegou no meu consultório e falou assim, olha, doutor César, isso que eu vou te dizer, eu nunca disse para ninguém. Passou cinco décadas, com o negócio engasgado aqui. Então, qual o sentido da minha vida? Ser esposa é um privilégio, ajuda o marido, algumas falam isso, outras podem falar outra coisa, ah, depende do marido, não é? A importância da maternidade, não tem problema se você não quer ser mãe, quer ficar solteira, vai ser, vai estar mais livre para trabalhar para Jesus, com mais full time, não é? mas é uma coisa linda a maternidade, coisa assim, maravilhosa, em vários sentidos. Cuidar da sua saúde mental, quando procurar ajuda, vou voltar a falar sobre isso, que há um exagero hoje em relação a isso também. até que ponto você pode ajudar o esposo que não admite que precisa ajuda? Eu continuo recebendo e-mails, o pessoal que entra no meu site, doutorcesa.com, e ali manda perguntas, olha, eu respondo, mas por favor, tem que esperar, porque é muita gente. E agora deu um... A guerra espiritual é pesada, viu gente? A guerra espiritual é pesada. Se a sua vida está um mar de rosas, tem alguma coisa errada. Quinta-feira, e bateram por trás do meu carro lá em Jacareí. Viajei em janeiro, estourou o cano d'água, em vez de pagar menos que 100 reais na conta, foi para 1.900. Pedi uma revisão. E outras coisinhas que eu não vou falar aqui, a guerra é pesada. Precisamos nos agarrar ao Senhor Jesus, a sua palavra, porque o que vem pela frente, será pesado, queridos. Não vem tempo bom pela frente. Então, precisamos dessa força divina. Então, até que ponto você pode ajudar o esposo que não admite que precise de ajuda? São perguntas que as pessoas levantam, que as esposas no consultório levantam. Como manter a sua saúde mental com sofrimentos na família? É possível? Sim, é possível. É possível você encontrar em Jesus Cristo serenidade, apesar do conflito. Tem um texto dela, em uma ética, ela fala que Deus nos coloca, às vezes não consegue eliminar o sofrimento, não é porque ele não tem poder para isso, mas tem uma série de dinâmicas, de explicações. mas ele coloca você acima da aflição. Eu gosto muito do Salmo 119, 50, que diz que o que consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica, me dá vida. Nada como a palavra, para te dar força, luz. Nada como a palavra. De Deus. Então, vamos pensar um pouquinho em respeito por você. Que algumas de vocês conseguem ter isso muito bem, legal, parabéns, mas algumas de vocês não conseguem ter isso. E por que não conseguem? E como conseguir? Então, vou falar um pouquinho. Bom, é possível aprender a gostar de si. É possível, você pode aprender. Com qualquer idade. Aprender a não se depreciar. Aceitar defeitos físicos ou falta de beleza física sem se diminuir por isso. É um avanço muito grande isso, viu? Muito grande na sua paz interior. Então, nós temos que evitar dois extremos. Essa autora que eu gosto muito, Ellen White, ela cita no livro Mendes Carata que temos que evitar dois extremos. Ela coloca um parágrafo inteiro explicando isso. Que um extremo é a pessoa que se despreza. E outra pessoa, narcisista. Que se exalta. Sempre que você vê aqui na frente, eu dou uma sugestão para você. Seja fazer o que for. Anunciar um hino, cantar, entregar um prêmio, pregar. Sempre que você vê aqui na frente, pense numa coisa. Saia da frente para Jesus aparecer. Porque o que as pessoas precisam é de Jesus Cristo. Dele. Ele é. A fonte de força para a gente viver. Então, a saúde está no meio. Você não vai se desprezar desprezar e você também não vai se exaltar. Os extremos são parecidos, viu, gente? Em certo sentido. Então, autodesprezo pode acontecer com autocríticas severas, constantes. Não ser o que você queria ser ou não conseguir fazer coisas. Você foi depreciada, talvez, ou criticada por qualquer erro que cometia na infância. Algumas mães não tiveram essa sabedoria. Alguns pais não tiveram a sabedoria. E qualquer besteirinha que você, sei lá, às vezes você entornou o copo de leite na mesa e a mãe estava mais preocupada com a toalha que ela ganhou, que vem de Portugal, da bordadeira de Portugal, do que com o seu... do que com você como filha. Então, dá uma bronca danada. Você molhou a minha toalha, isso aqui está, eu sou desastrado e tal. e daqui a pouco vou mostrar um texto que mostra por que a gente fica meio torto emocionalmente em função do que a gente introjeta na nossa cabeça, do que falam para a gente. Então, talvez você possa ter sido desvalorizada, mesmo sem cometer erros, mas por ser de um jeito que não agradava os pais. eu tenho um casal de filhos, tenho cinco netos, eu pergunto para você, não precisa responder, você que tem dois ou mais filhos, você tem preferência para algum filho? Não, eu amo tudo igual. A gente ama igual. Mas quem é o filho mais fácil e quem é o filho mais difícil de lidar? Você sabe que às vezes o mais difícil de lidar é aquele filho que é parecido com você? Você bate o dia, você peita assim, o cara peita também. Algumas crianças peitam, algumas crianças murcham. Por isso que algumas crianças sofrem mais do que outras. Eu acho injusto isso. Acho injusto. Anos atrás, para algum político ganhar dinheiro, fizeram aquela lei que tinha que ter um estojinho de primeiro socorro no seu carro. Lembra disso? Não sei se alguém lembra disso. Faz anos isso, viu, gente? Primeiro socorros. Então, tinha que ter aquilo ali. Algumas crianças parecem que elas nascem com um kit de sobrevivência faltando alguma coisa. E outras nascem com mais equipada. Então, isso vai explicando o porquê de alguns que têm mais lutas que outros. Você pode ter aprendido a se ver negativamente como alguém menos que os outros. Porque quando seu pai e sua mãe erravam com você, quando eu errava com o Pablo, meu filho, com o Thaís, minha filha, a tendência do filho, quando o pai e a mãe erram, seja gritando, dando uma pomada com raiva, em vez de com disciplina, enfim, a tendência da criança é ela olhar assim, tem alguma coisa errada comigo. Eu sou uma pessoa errada, por isso que meu pai, por isso que minha mãe fez isso comigo. Quando na realidade, não é que a criança é uma pessoa errada. Talvez tenha feito uma besteira, uma peraltice, mas ela não é uma pessoa errada. Aquele pai, aquela mãe, naqueles dias, estava mal com ele mesmo, com ela mesma, por isso perdeu o controle emocional e por isso teve essa atitude com a criança. Mas a criança não consegue, uma criança de 4, 5, 6 anos, não consegue analisar e pensar, peraí, deixa eu pensar aqui, ah, tá, o doutor César falou naquela palestra que quando o pai critica, porque ela é nervoso, brigou no trabalho, então quer dizer que ele grita comigo, mas não quer dizer que eu não sou legal, então, ah, tá, então tá bom, deixa o negócio. Você já viu criança pequena no jardim de infância, coisa linda, às vezes tem a conversinha deles, fala assim, ah, minha mãe é mais bonita que a sua, não tem isso. Ah, meu pai pula mais longe do que o seu. Então, a criança idealiza o pai e a mãe. Então, imagina na cabeceinha de uma criança que idealizou o pai e a mãe como super-heróis, esse pai e a mãe dão, tapona, um grito e eu vi isso em supermercado, quando vejo eu fico assim, cara, não é possível. Nada justifica uma agressão física, queridos. Ah, mas você não conhece essa mulher, tem dois trabalhos, tem um marido que é alcoólatra, enfim, cortaram a luz porque o cara não pagou, e essa criança ainda vai no mercado e pede para comprar um negócio como eu via, garotinho dócil, mamãe, compra isso para mim, só com dez pelas em cima. Ei, vai se tratar. Os seus filhos não têm culpa do que você sofreu no teu passado, com o teu pai, com a tua mãe. Então, como você educa seu filho? Deixa eu dar, aqui a moeda que tem duas faces, né? Porque tem gente aqui que é solteira, ou que não tem filho e tal, ou não quer ter, não tem nenhum problema, tá? Mas como seus pais lidaram com você? Dá uma pensadinha um pouco nisso. Daqui a pouco a gente vai ter uma pequena dinâmica, vocês vão pensar um pouquinho mais. Será que a Ellen White, vou colocar tudo na tela, porque isso aqui é o texto dessa autora, a Ellen White, inspirada por Deus, ela falou que a disciplina dura demais, a crítica em demasia, leis e regulamentos desnecessários, levam a criança a ter desrespeito pela autoridade, rebeldia e algum tipo de doença mental. Quer dizer, o tiro sai pela culatra. Se você... Porque como pais, nós podemos errar por negligência, por superproteção e por rigidez. Basicamente, são os três grandes erros que a gente comete. Eu acho que o meu erro da minha esposa foi mais para o lado de superproteção. Parece. Algumas vezes eu fui rígido. Mas a coisa melhor da minha vida é quando já eles ficaram grandes e a gente conversou sobre isso, assim, em família. Aí, minha filha e minha filha, lembra, pai, aquele dia que eu fui cortar um pedaço de queijo e você não sei o quê e tal. Eu fiquei mais preocupado com o queijo do que com eles. E aí, fiquei duro com eles. Aí, a gente conversando sobre isso, depois de uma certa idade deles, aí me perdoaram. Essa coisa é a coisa mais maravilhosa para mim, que me perdoaram. Estou perdoado. Então, pronto, que alívio, né? Mas machucou. Então, Eleonhart diz, no Orientação da Criança, 147, 148, Sorri, pai, sorri, professores. Se seu coração está triste, não permita que a sua face revele esse fato. Deixe que a luz de um coração amante e grato ilumine os semblantes. Desça de sua dignidade de ferro. Adapte-se às necessidades das crianças e faça com que elas os amem. Queridos, o nosso cérebro, o nosso hemisfério direito, ele é emocional, o esquerdo é racional. Claro que tem uma inter-relação, as neurociências verificaram isso, de criar uma coisa muito estanque assim. Mas uma coisa é a imagem intelectual que você tem de Deus, de Jesus, que mexeu à esquerda, e outra coisa é a imagem emocional que você tem de Jesus. A imagem emocional é construída a partir de que você... A imagem emocional sobre Deus, sobre Jesus Cristo, é construída ao longo da infância pela maneira como os pais lidam, com as crianças em termos afetivos. A ponto de que, se você teve uma infância muito desfuncional, muito complicada, uma mãe autoritária, um pai abusivo verbal, ou negligente, enfim, você chega na adolescência, numa igreja cristã, aí você lê na Bíblia, Deus é amor, Jesus te ama, morreu por você na cruz, então, intelectualmente, você pensa, ah, Deus é amor, mas emocionalmente, você faz a seguinte pergunta, é mesmo? Porque o emocional foi machucado, com a imagem que papai e mamãe passaram. Interessante isso, e para consertar isso, pode demorar um pouquinho, que não precisa terapia também, nem rivotril. Acima de quaisquer dotes, eu tenho 38 minutos, acima de quaisquer dotes naturais, os hábitos estabelecidos, nos primeiros anos, decidem se a pessoa será vitoriosa ou vencida na batalha da vida. Poxa, parece um determinismo, não é? É, queridos, nesse sentido, alguns cientistas da psicologia estão certos, quando eles dizem que, quando você atende no consultório, um adulto, que vai lá, porque está com sofrimento emocional, nós estamos lidando com as cicatrizes. A ferida, em geral, foi feita lá atrás, mesmo que se repita hoje, com os famosos fatores de gatilho. Então, o doutor Jerome Kagan, um psicólogo da Universidade de Harvard, esse é um livro muito interessante, a minha filha que comprou, e eu vi na casa dela, comprei anos atrás, e lida a Susan Cain, O Poder dos Quietos, Como os tímidos e introvertidos podem mudar o mundo, que não para de falar. Muitas vezes besteira, ou propaganda. Todo o comportamento, o doutor Kagan, ele pegou 500 bebês, mais ou menos 500 bebês, e foi analisando o comportamento desses bebês. Alguns eram mais agitadinhos, desde pequenininhos, balançavam a perninha, a mãozinha, outros eram mais paradinhos. E ele foi fazendo um estudo de follow-up, de seguimento, e verificou que lá na adolescência, as crianças que eram bebês mais acelerados, mais agitados, ficaram crianças mais serenas. Então, é um estudo interessante, mas eu coloquei esse texto aí, porque é um cientista que está dizendo, mas você pode se comportar, olha lá embaixo, você pode se comportar assim, demora para esquentar, ou não demora, pelo modo como passou o quê? Parece que ela está copiando o Ellen White. Tem um psicanalista que eu gosto muito dele, tive o prazer de cumprimentá-lo no Congresso Internacional de Psicoterapia, na UERJ, no Rio de Janeiro, doutor Rollo May, e ele, um homem profundo, um pensador profundo, e ele fala isso também. Às vezes se fala, os primeiros sete anos da vida montam a estrutura do que a gente vai trazer para a vida adulta. Então, uma criança frequentemente censurada por alguma falta especial vem a considerar aquela falta como peculiaridade sua, ou alguma coisa contra que seria bom esforçar-se. Assim se cria o desânimo e a falta de esperança, muitas vezes oculto sob aparência de indiferença ou arrogância. Então, se você critica sempre uma criança, ela começa a achar que ela é aquilo que você está dizendo, que ela é, mesmo que ela não seja. Aí ela vai repetir isso na vida. Porque é introjeta, você é desastrada, você é desastrada, você é desastrada. E ela começa a ficar desastrada. Mas se você falasse, querida, você derrubou o copo de suco aqui na mesa da mamãe, mas eu sei que você é uma pessoa legal, ajuda a mamãe, pega o paninho, vamos lá enxugar. Então, você é honesta, você faz uma disciplina, pede para ajudar, em vez de superproteger, e você fazer tudo sozinha. E você não destrata a criança. Você não destrata a criança. Então, uma mulher, ela está citada em um livro da Ana Beatriz, Ana Beatriz é uma psiquiatra que já escreveu uma série de livros, Mentes Inquietas, Mentes Perigosas, Mentes Depressivas. Eu fui em um congresso, lá no Nordeste do Brasil, ela estava junto no congresso, trabalhamos juntos no congresso. E ela é hiperativa, por isso que o primeiro livro dela chama-se Mentes Inquietas. Viajamos juntos no avião de volta para o Rio, e quando eu procurei, ela disparou, e ela falava, eu tenho que fazer uma agenda, o que eu boto dentro da bolsa, porque senão eu não sei o que eu botei na bolsa. Muito boa, psiquiatra, e nesse livro, ela cita o caso de uma mulher que tinha um filho, criança com TDAH, transtorno de detenção e hiperatividade. E essa mulher começou a ter consulta e aprendeu a lidar melhor com esse menino hiperativo. Então, essa mulher morava numa casa, e um dia o meninozinho falou assim, mãe, vou brincar lá fora com meus carrinhos, no quintal. Aí a mãe, que já tinha aprendido, sabe que ele é hiperativo, disse, querido, você quer brincar mesmo lá fora, ou quer brincar no seu quarto? Não, quer brincar lá fora. Ah, então tá bom, pega seus carrinhos, e vai lá para fora. Uma mamãe está passando pano aqui no chão da cozinha, que é o trajeto para ir para o quintal, a mamãe não quer que você entre aqui correndo, e vai sujar a cozinha de novo, porque lá tem terra no quintal, e a mamãe está limpando. Não, tudo bem, tudo certo. Como hiperativo, ele foi brincar no quintal, daqui a cinco minutos, o que aconteceu? Tchum, igual um foguete entrou pela cozinha. Só que ele parou no meio da cozinha, sem a mãe falar nada. Ele parou, aí a mãe falou assim, por que você parou? Ah, eu lembrei que você falou, para eu não entrar na cozinha, que ia sujar aqui. Ah, muito bem, querido, vem cá, dá um abraço aqui, eu sei que você está aprendendo, a lidar com isso. Agora, pega o pano lá, vem ajudar a mamãe aqui, a limpar essa sujeira. Perceberam? Antes disso, o que ela fazia com esse menino, numa situação como essa? Você é um desastrado, eu falei com você, eu não combinei com você, que você tinha que... Detonava a criança. Então, vai dar ritalina para essa criança, e você detona, I'm sorry, diz o americano. A medicação nunca substitui o comportamento que precisa ser construído, ou reconstruído, ou desaprendido, ou aprendido de novo. Então, bom, eu só fui lá um pouquinho, na questão de criança, deixa eu voltar aqui, para você como mulher. Então, tem pessoas que têm um excesso de autovalorização, pessoas mais arrogantes, sabe com quem está falando? Isso é muito típico de pessoal de Brasília. Compensação inconsciente de sensação de inferioridade, será que é? Maturidade intelectual, racional, cultural, empresarial, é diferente de maturidade afetiva. Uma não acompanha a outra necessariamente. Você pode construir uma baita empresa, com muito sucesso financeiro, econômico, mas tem uma dor aqui que você não sabe lidar com ela. Ainda. Ainda. Essa palavra é mágica, viu, gente? É uma dica que eu dou para vocês. Quando eu atendi no consultório, e a pessoa fala, doutor, você não consegue, não consigo isso. E você não consegue ainda. Porque se você bota vírgula ainda, você abre a possibilidade de mudança. Mas você bate o martelo, não consigo, não consigo, não vai conseguir. Mesmo podendo conseguir. Então, é... Importante evitar a arrogância, baixar o facho, como se diz, evitar a descontração para com as próprias vitórias e avanços na vida. Alguém te diz, ó, parabéns, você passou naquele concurso. Ah, qualquer um passa. Ó, que legal essa blusa aqui. Ah, comprei no brechó. Eu sei, sabe, o seu cabelo está bonito. Ah, eu fui, eu só dei um laquezinho aqui. Ele está sempre se depreciando. Gente, isso não é humildade. Humildade não é você se depreciar. Humildade não é você se depreciar. Como você pode mostrar um desrespeito pessoal? Não sentir bem com você, não gostar de você, não pensar em amar você. Eu amar a mim mesmo? Ai, que droga. Se depreciar por sua aparência, não suportar seu físico, se achar estúpida, incompetente, sem talento. Anos atrás, eu fico rindo porque o tempo passa tão rápido, mas anos atrás não tinha e-mail, viu, gente? E você não estava sendo essa época. E eu estava no consultório, já escrevi para a vida de saúde, aí vinha a carta da CPB para mim e no intervalo de uma consulta para outra eu carregava pedra, ou seja, abria a carta, aí lia, aí respondia, digitando na máquina e tal. Que avança tecnológico um e-mail, né? E um dia chegou uma carta de uma moça, ela mandou uma foto e ela falou assim, doutor César, eu não gosto de mim, eu sou horrível. Olha só, eu mandei até a foto para o senhor ver como é que eu sou feia e tal. Tadinha, eu olhei a foto e falei assim, cara, ele é feia mesmo. E agora, o que é que eu faço? Fiquei num dilema ali, o que é que eu faço com isso? Agora, como é que eu vou ser verdadeiro e ajudar? Aí, fiquei ali, parei, olhei para a foto, olhei para a carta, olhei para a foto, senhor, o que é que eu faço? Então, sabe? Aí, a letra dela, a coisa mais linda do mundo, uma letra belíssima. Eu falei, você tem uma letra tão linda, quantas outras coisas lindas você tem? Entrei por aí, para ajudá-la, não é? Quando você aceita a sua limitação e para de brigar com você, você relaxa, você consegue ficar mais serena, mais calma, não vai ficar brigando com o marido toda hora. Então, achar que ninguém é capaz de amar você, essa é uma forma de você mostrar desrespeito pessoal. Como assim? Mesmo que seus sentimentos não sejam errados, você pode achar que eles não importam. Achar, você se desrespeita quando você acha que as suas necessidades não são importantes e você pode ter vergonha dos seus desejos, o quê? Sadios. Preste atenção. Vergonha dos desejos sadios. Porque se você tem desejo que não é sadio, tem que ter vergonha mesmo. E não passar panos quentes na sua mão. E conhecereis a verdade e a verdade e a verdade vos libertará. Se a gente pegar essa frase de trás para frente, qual é a verdade que Deus está mostrando para você sobre seus defeitos de caráter que você precisa enxergar para que Ele te cuide disso? Então, você tem que desejar a verdade. Às vezes, a gente não deseja a verdade porque a verdade vai mostrar coisas que são difíceis da gente mudar. Fazer terapia não é fácil, queridos. porque fazer terapia é o quê? Você sentar para buscar a verdade. Algumas vezes, eu falava para os meus pacientes, assim, pegava um livro e falava assim, olha, aqui é como espelho. Você está aqui, nós estamos conversando, é como espelho. Eu estou tentando te ajudar para você se ver como é que você funciona, para você ver o que precisa corrigir e o que precisa permanecer. Então, vestindo, você pode se desrespeitar vestindo um belo vestido, com um belo penteado, vivendo em uma casa boa, com um bom emprego, gabando-se das suas realizações, mas tudo isso podendo ser uma máscara que esconde um desamor. Você pode se desrespeitar se punindo, dizendo coisas negativas sobre você, permitindo que ajudem você a se sentir mal ou culpada, permitindo ser maltratada, sem colocar limite. Preste atenção, porque você pode criar armadilha para você mesma. Está no grupinho, na porta da igreja ou na porta do trabalho e aí alguém comenta uma coisa negativa, você viu fulano, como é que é, fofoqueira e tal, aí você, eu também sou meio assim. Você começa a se expor daquilo que é uma luta dentro de você, daquilo que é realmente um problema que você tem e precisa corrigir. Você não tem que expor isso para as pessoas, porque tem pessoas que não sabem lidar com a verdade, tem pessoas que não sabem lidar com aquilo que você vai abrir. Não abra seu coração com qualquer um, querido, pelo amor de Deus, não faça isso. De preferência, alguém do mesmo sexo, primeiro ponto. Segundo ponto, alguém de má experiência. Terceiro ponto, alguém que tenha um compromisso com Jesus Cristo, que saiba ter empatia. Então, você pode desrespeitar a si mesmo, implicando constantemente com você, amontoando um monte de eu devia, eu devia, eu devia aquilo, eu devia aquilo. Ficando o tempo todo preocupado em como agradar os outros, o que fazer para ganhar afeto e aplausos dos outros, como ser perfeito e evitar a vergonha, a vergonha tóxica, a gente chama. Para com isso. O primeiro vaso que sai do nosso coração, uma baita aorta, a horta torácica, depois ela desce, a horta abdominal, divide na femoral direita, a femoral esquerda, essa horta, que é um vaso dessa, a grossura assim, que vai levar sangue para todo o corpo, o primeiro ramo que sai da horta vai para onde? Para o coração. Vai para ele mesmo. O coração manda para todo mundo, mas ele precisa ter alguém que manda para ele, então o primeiro vazinho que tem ali é para ele. Isso não é egoísmo, cuidar de você, cuidar bem de você não é egoísmo, egoísmo é só cuidar de você. Isso é egoísmo. Que temos que correr disso, porque é uma tragédia. Então, você pode ser veciado em trabalhar, você pode impedir de desfrutar certas coisas na vida. Anos atrás, muitas anos atrás, eu li um livro, tem um psicólogo americano chamado Lawrence Lee Chan. Ele é um psicólogo que trabalhou mais de 20 anos só com pacientes terminais. e um livro chama-se O Câncer Compondo de Mutação e outro chama-se Brigando pela Vida. E ele conta o caso de uma mulher que foi uma advogada americana, bem sucedida, financeiramente, profissionalmente, ela teve câncer de mama. E ele conta o caso de uma médica brasileira que ele atendeu que também teve câncer de mama. Então, foi fazer o tratamento, o protocolo de tratamento de câncer e foi fazer a terapia com ele. Então, o que ele foi verificar, o que essa advogada começou a perceber? que ela a vida inteira gostava de música. Esse é o número um da vida dela. Então, até tem a frase dela no livro assim, agora que eu tenho câncer vou fazer o que eu quero. E ela largou o direito e meteu a cara na música. E a médica brasileira, ela começou a perceber, na ajuda psicológica que recebeu, de que ela gostava de uma outra especialidade que daria menos dinheiro para ela. e ela mudou a especialidade. Então, quando fizeram um estudo de seguimento, de acompanhamento dessas pacientes que fizeram mudanças significativas na vida, as que fizeram mudanças importantes na vida, tiveram mais sobrevida, melhores respostas de tratamento do câncer. Interessante, não é? também você desrespeita quando mantém relacionamentos destrutivos, às vezes por carência afetiva. Eu já escrevi um artigo, porque o feminicídio é uma coisa horrível, realmente, 90% das agressões nos lares são feitas por homens contra mulheres. E, depois procura lá, eu já gravei um programa sobre isso também, mas eu coloquei um outro lado, porque a mídia coloca sempre esse lado aí, a mulher vítima, a mulher está cá, a mulher espancada, tem que ter a delegacia da mulher, está tudo certo, tem que fazer mesmo isso aí. Tem que pegar o cara, botar para treinar ele com, sei lá, como lidar com o ser humano, mas um dia eu perguntei assim, você já ouviu falar em alguma delegacia do homem? Porque tem mulher agressiva, a goleiro da seleção de futebol americana, mulher agressiva, eu li uns textos, até de doutorado de uma, não sei se é enfermeira ou psicóloga de Goiás, belíssimo texto, e outras pessoas. Então, e aí eu ia alertar as mulheres, eu escrevia, esse texto e gravei esse programa, assim, quais são os sinais de um homem violento? Para você abrir os olhos, porque muitas vezes a garota jovem começa a se apaixonar por um cara que dá sinícios em sinais de violência, por exemplo, não deixa ela sair com ninguém, só com ele, proíbe ela de estar com o parente dela, os colegas dele dizem que quando ele fica nervoso ele soca a parede, são informações, mas às vezes a menina está tão apaixonada que ela passa por cima dessas informações e daqui a pouco o cara vai tentar matá-la, porque ela não quer, aí ela descobriu que o cara é violento, ela quer sair do relacionamento, o cara não aceita porque ele é um doente mental, tem um transtorno da personalidade, a doutora Ivelisse lida com esses casos de direito. Então, cuidado, paixão não é amor, queridas, sexo não é amor, paixão é uma emoção, mas o amor não é uma emoção, o amor envolve a emoção, a paixão tem muito que, cabe a paixão, é legal, eu casei apaixonado, que bom, já tem gente que não casou apaixonado, mas deu certo, e eu escrevi também um artigo muitos anos atrás que eu disse assim, quando a paixão acaba, aí que pode começar o amor, porque você bota o pé no chão, não fica mais na emoção, só, porque quando você se apaixona por alguém, você se apaixona pela imagem que você faz da sua cabeça, de como você gostaria que aquele camarada fosse, e às vezes, aquela imagem que você fez na sua cabeça por causa da paixão, é bem diferente do que o camarada é na realidade, que pode ser uma pessoa boa, mas que você vai precisar ajustar isso, por isso que, todo casamento, o meu livro eu começo lá, todo casamento é incompatível, no sentido de que, duas pessoas diferentes, um quer sexo todo dia, outro quer sexo cada quente dia, um gosta de praia, um gosta de montanha, um gosta de ir na igreja, segunda, quarta de sábado, outro não gosta de ir na igreja, um quer ter três filhos, um quer filho nenhum, então, como é que vai dar certo, vai dar certo, por causa do amor, não por causa da paixão, não por causa do sexo, não por causa de filho, não por causa da religião, perigoso falar isso, no sentido formal da palavra, não no sentido espiritual, então, negligenciar o seu corpo físico, não por causa do seu corpo físico, não por causa do seu corpo físico, bom, vamos chegar para a parte melhor, então, como respeitar você, eu tenho 30 minutos, como respeitar você, primeiro, o autorrespeito, baseia-se no que Deus pensa de você, não no que as outras pessoas, falam de você, o Salmo 8, 3 a 5, vou colocar o Salmo ali, já coloquei, é melhor te ler na Bíblia, mas para ganhar tempo, hoje, estou perdoado, quando olho para o céu, que tu criaste, para a lua, e para as estrelas, que preparaste, que é, que é, um simples ser humano, para que lembres dele, que é um ser mortal, para que te preocupes com ele, no entanto, fizeste o ser humano inferior, somente um pouco, aos anjos, e de glória, e honra, o coroaste, olha que coisa, querido, se você, sabe, já vi pregador, fala assim, ah, nós somos trapos de imundícia, cita o livro, acho que diz Isaías, alô, a Bíblia não está dizendo, que você e eu, somos trapos de imundícia, a Bíblia está dizendo, que trapos de imundícia, é quando você acha, que você é o tal, o cara, a cara, aí você é trapos de imundícia, a pretensa, justiça, que nós não temos, de nós mesmos, recebemos do Senhor Jesus, gratuitamente, maravilhosamente, então, eu vou fazer uma pergunta para você, presta atenção, quando eu terminar a pergunta, presta atenção, qual a primeira frase, que vai surgir na tua consciência, tá? Preparados? Preparadas? você vai completar essa frase, não é pergunta, você vai completar essa frase, tá? Deus, pensa de mim, como uma pessoa, tá? se não tem alguém que fala especial, não precisa falar não, tá? Precisa falar, talvez algumas de vocês, pode ter pensado, o quê? Especial, legal, filha de Deus, mas talvez pode ter vindo assim, hum, mais ou menos, queridos, queridos, é, o autorrespeito, baseia-se no que Deus pensa de você, o que Deus pensa de você, sabe qual é a melhor resposta? É a cruz, Deus ama o mundo, amou você de tal maneira, não tem outra pessoa que seja igual a você, mesmo gêmea, meu irmão mais novo tem duas gêmeas, Letícia e Carolina, univitelinas, mas uma tem um temperamento, outra tem outra, outro, então, como é que você pode respeitar você? Não construa seu respeito pessoal sobre bens, casa, no condomínio, não sei das quantas aqui, pessoas, né? E se esses bens e pessoas lhe fossem tirados à noite para o dia? A falência financeira teve que vender a sua mansão aqui na Lagoa Bonita, e agora? Tem que morar na kitnet ali no Universitários, acho que chama esse nome aí, não é o bairro? E aí? Autorrespeito deve ser baseado no fato de que Deus nos ama, mesmo sendo falhos, pecadores, ilimitados, Romano 5, 8 fala, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos o quê? Pecadores, eu gosto muito de uma frase do Senhor Jesus, quando Ele fala assim, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês, eu chamei vocês, eu estava nas trevas, querido, fumava, bebia, sabestrada toda, vi uma família muito católica lá no Rio de Janeiro, e na faculdade de medicina, um colega começou a falar de Bíblia para mim, lá vem ele com Bíblia, graças a Deus, não é? então, Deus foi lá e chamou, como Ele faz com todas as pessoas, então, interrompa pensamentos autodestrutivos, autoatacadores, toda vez que você pegar o pensamento na tua cabeça, que você está se depreciando, uma coisa é se autoanalisar, e outra coisa é se depreciar, Jesus não quer que você se deprecie, Ele quer que você seja honesta, né? Pequei sim, Senhor, pequei, então, você fez besteira, isso não faz de você uma pessoa fundamentalmente errada, você não é uma pessoa errada, pode ser machucada, o que é diferente de errada, uma pessoa machucada por outros, ou por si mesma, ainda pode amar a si mesma, e se respeitar, e corrigir aquilo, que você está fazendo de errado, porque quando Jesus encontrou com aquela mulher, que tinha transado com aqueles caras, que ficava acusando-a, de prostituição, de adultério, o que Jesus disse? Eu não te condeno, vai, e não peques, mais, o Senhor não bota panos quentes no pecado, queridos, mas eu consigo ler os versículos, que não estão na Bíblia, nos Evangelhos, que eu consigo ler assim, quando Jesus falou assim, vai e não peques mais, mas deixa eu ir com você, senão você virou a esquina, já está fazendo besteira de novo, sem Jesus, as relações humanas, o casamento, é só humanismo, com soluções frágeis, frágeis, pior ainda, quando entra aquelas ideologias malucas, como ideologia de gênero, para perturbar a cabeça das crianças, e eu gravei agora um vídeo, e falei, gente, Jesus falou, não mexa com as crianças, não mexa com as crianças, e ele falou assim, seria melhor que você amarrasse, uma pedra, uma corda, no seu pescoço, e jogasse no fundo do mar, estão mexendo com as crianças, Jesus vai cobrar, então, então vamos andando ali, quem você é nesse momento da sua vida, é o possível para você, eu vou botar outra frase ali, olha essa frase, se você entender essa frase, já vai ser um grande avanço, atender assim, no sentido emocional profundo, a gente se torna aquilo, que nos causa menos dor, isso que você é hoje, como ser humano, mesmo com os aspectos, que você não gosta em você, é o melhor que você conseguiu, então pare de se detonar, de se depreciar, e comece a pensar, bom, como é que eu posso melhorar isso, que eu não gosto de mim mesma, entendeu? Você para com o autodesprezo, para com o pensamento de autoataque, e começa a pensar, como é que eu posso cuidar melhor de mim, como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor, comigo mesma, e com os outros, e começa a trabalhar em cima disso, você não é um erro, vamos pulando aqui, comece a aprender a deixar de fazer as coisas, que magoam você, já percebeu? Você acabou de almoçar, quer perder peso, mas aí estava tão boa a comida, que você vai fazer o segundo prato, aí depois você se sente mal consigo mesma, então naquela hora que você terminou, a fome já passou, mas a gula ainda não, empurra o prato, eu estava almoçando com um convidado que eu chamei, um colega médico, que perdeu bastante peso, estávamos almoçando no restaurante da Novo Tempo, e eu vi que ele botou pouca comida, e aquilo me ajudou a pensar, e aí quando ele terminou, eu pensei, ele vai pegar mais, porque ele pegou tão pouco, aí conversando e tal, um olho no par, e eu estou na missa, aí ele acabou, cruzou os talheres, empurrou o prato assim, aquela empurrada de prato, eu consegui ler assim, na consciência dele, não, não vou repetir, não vou repetir, vou resistir, difícil, não é? Estou tentando fazer isso, então cuidado para você não fazer coisa que te magoa, e depois você se afunda, quando chegar no final do dia, você vai deitar, então você pensa assim, eu faço isso com muita frequência, e agradeço a Deus, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me ajudou a fazer aquilo, 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 eu faço uma breve autoanálise do meu dia, e quando eu vejo que eu não consegui, eu peço perdão, se foi algum erro que eu cometi, algum pecado, ou foi alguma prioridade que eu coloquei por causa do meu eu, não por causa da necessidade, enfim, então essa autoanálise é importante de a gente fazer, para ter o crescimento pessoal, não pense que seu valor como pessoa depende de como seu pai, seu irmão, seu amigo, seu namorado, seu noivo, seu companheiro, te trata, você já ouviu falar nos três C's, já falei isso várias vezes, gravei programa, vamos supor que uma mulher convive com um homem que é alcoólatra, e é muito comum essa mulher, ou homem, vivendo com a mulher alcoólatra, ter uma atitude comportamental chamada de codependência afetiva, a codependência afetiva, é a maneira de você viver a vida do outro, e deixar sua de lado no sentido negativo, de auto desprezo, e também de querer controlar a vida do outro, que é impossível, você consegue controlar a vida do outro, então quando esse marido que tem problema com algo, chega em casa alcoolizado, algumas mulheres têm a tendência de pensar assim, onde que eu estou errando? Será que eu tenho que dar mais sexo? Será que eu tenho que dar uma comida mais gostosa? Será que eu tenho que gastar menos? Será que... Não. Aí é importante ela pensar nos três C's, eu não causei isso, o alcoolismo dele, eu não posso controlar isso, eu não posso curar isso. Então, ele pode destratar você, não porque você não tem valor com a pessoa, mas porque ele tem uma doença chamada alcoolismo, alcoolismo não é sem vergonhice, é uma doença, de cada 100 pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, mais ou menos 14 têm essa doença, o fígado não produz uma enzima que metaboliza o álcool, por isso que nem bombom colicô esse cara pode usar, porque senão vai disparar a compulsão. Eu não causei isso, eu não posso controlar isso, eu não posso curar isso. Vamos supor que o seu marido não tem nenhum problema com o álcool, mas é o cara estourado. Eu não causei isso, o temperamento dele, eu não posso controlar, eu não posso curar. Ou seja, a peteca está na mão dele. Não se desvalorize, porque ele faz isso com você, como se você não tivesse valor, porque algumas mulheres... Uma vez atendia a mãe de um médico, ela falou assim, no meio da consulta, com problema conjugal, ele falou assim, se eu faço tudo o que ele quer, por que ele não se torna o que eu quero? Percebeu essa frase? Se eu faço tudo o que ele, meu marido quer, por que ele não se torna o que eu quero? Claro, a gente pode dobrar isso em vários sentidos, mais... Desfissura desse homem. Casamento é uma das coisas da sua vida. Não é a vida. Pensa nisso. Talvez a mais importante, abaixo de Deus. e quando você se desliga, procura na internet, desligamento afetivo com amor. Não tenho tempo, tenho uma palestra só sobre isso. Desligamento afetivo com amor. Você aprende a se desligar das... Como é que é a palavra? Das futucadas do outro, por causa da doença do outro. E você, então, se cuida melhor. Então, você continua gostando, amando, tratando bem, mas você não mais compra a briga que não é para você comprar. Bom, então... Aprenda a cuidar de você, apreciar a sua vida, amar-se, aceitar-se com os defeitos que tem, com os pontos fortes e fracos. E, na relação com o Senhor Jesus, Ele vai te mostrando as coisas contaminadas de dentro que precisamos de ter a purificação. E precisamos agora. Agora. Pelo que vem pela frente. A pressão, já falei, vai ser forte. E não basta ter o nome na igreja. Isso tem que ter o Espírito dentro. A força do Espírito. Porque você vai ser testada. Ou já está sendo. E eu estou sendo. Enfim. A Bíblia nos mostra que devemos ser tratados respeitosamente por nós mesmos e pelos outros, mesmo tendo defeito de caráter. Como é que Jesus lidava com as pessoas? Ele era gentil com as pessoas. Mesmo as pessoas mais chatas, mais cri-cri. mais neuróticas. Ele mais fala que Jesus usava métodos diferentes para lidar com mentes diferentes. Por isso que tinha pessoas que falavam assim, o que diz a lei? E por isso ele falava assim, vai e faça igual. Às vezes ele era cognitivo, às vezes ele era analítico. Depende da pessoa. Depende do momento. Depende da luta. Vamos encerrando. Qual a diferença entre as pessoas que têm respeito próprio e as que não têm? As que têm, não implicam com elas mesmas por ser quem são. Interessante. Você implica com você? Para de implicar. Você não é uma pessoa de segunda classe porque erra. mesmo que seu marido ou outra pessoa te diga isso. E aí é importante a individualidade. Você precisa preservar a sua individualidade. O casamento não pode anular a sua individualidade. Isso significa que você vai continuar gostando de uma coisa e ele de outra. Ele tem que respeitar você e você respeitar a ele. Ele mais fala disso. Acho que eu tenho um texto aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui. Vou pular um pouquinho aqui. O texto vai chegar. Valorize que tem conseguido apesar dos problemas que enfrenta ou que ainda existem em sua personalidade. No final do dia você viu que acertou e errou e acertou nisso e errou naquilo e que senhor muito obrigado porque eu consegui fazer aquilo que estava tão difícil para fazer mas eu consegui com a sua ajuda. Legal. Me perdoa por aquilo que eu não consegui. Então você se trata com misericórdia. não é botar panos quentes nos erros por favor não é graça barata que eu estou falando queridos. É oba-oba espiritual. Isso é do demônio. O que você expressa influi em você. O que você mais pensa no final de um dia? O que você pensa influi em você mesma. As palavras agem sobre o que você pensa. Você se torna o que você mais pensa. Por isso que Deus fala em Filipenses 4.8 tudo que é bom tudo que é honesto tudo que é puro seja isso que ocupe o seu pensamento. Então é deixa eu pular aqui talvez o único ser humano que pode amar você ser humano do jeito que você quer ser amada seja você mesmo. e às vezes é difícil isso você não é perfeita ninguém é você não pode fazer com que os outros sejam perfeitos mas apesar disso você é digna de amor de respeito e de alegria. É interessante que a Leone tem um texto que ela fala que Deus deu os preceitos da lei e o decálogo para que obedecemos possamos ter alegria interessante isso que não é ausência de tristeza saúde mental não é a pessoa nunca ter tristeza nunca ter angústia não é isso saúde mental é quando a pessoa tem tristeza tem angústia ela não faz besteira infidelidade cocaína enfia a cara não rivotril enfim Elaine Aron é uma cientista americana não tenho tempo de falar sobre ela tem um livro muito bom ela desenvolveu um traço de personalidade ela estudou com ressonância magnética e chama-se pessoas altamente sensíveis na internet você acha o livro dela e eu tive um trabalho que eu fiz certa parceria com ela uma revisão de um filme que foi lançado nos Estados Unidos em português eu fiz a revisão da legenda em português porque naquela época eu era o único psiquiatra do Brasil interessado nessa questão de pessoas altamente sensíveis e ela fala nobody is all bad o que é isso? traduzindo assim bem ao pé da letra ninguém é só mal ninguém é só mal aquele cara possesso que saiu lá das tumbas Jesus viu ali o que aquele cara poderia se tornar em ele Jesus libertando aquele indivíduo porque Satanás vai querer dizer que você é só má só tem coisa ruim então esse é o texto que eu queria falar para vocês Deus deu a cada um homem e mulher uma personalidade própria uma individualidade todos devem agir por si mesmo segundo o temor de Deus mas ao mesmo tempo que vocês devem no casamento se unir em um só ser nenhum de vocês deverá perder nada do outro a sua própria individualidade Deus é o dono da sua individualidade a ele você deve perguntar o que é direito o que é errado como poderei melhor cumprir o propósito da minha criação se teu marido entende ou não entende aceita ou não aceita Deus quer que você viva a sua individualidade que não é teimosia pelo amor de Deus são princípios de conduta que a palavra diz para você ter bom então a fonte básica estou terminando um pouco antes a fonte básica do autorrespeito 1 João 4 10 e 19 e o amor e o amor é isso não fomos nós que amamos a Deus mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados nós amamos porque Deus nos amou primeiro então se você perdeu o amor pelo seu marido não desista não caia pensando em alguém fora aquele cara vem e começa a dizer não alguém lá fora vai te fazer feliz uma vez eu li um editorial de um jornalista ele falou assim eu já casei várias vezes mas com a mesma mulher eu também então firme-se no céu Jesus e ele irá desembarassar o teu caminho e vai te curar obrigado sobre a questão da dinâmica vocês entenderam é uma coisa rápida aqui o ideal é fazer sozinha em casa vou chamar o marido para fazer comigo não faz você você não mas eu quero que ele mude você gaste um tempo para trabalhar com você e e aí você vai vendo como que Deus vai trabalhando quando você for plenamente honesta porque olha gente não é fácil dar uma olhada para a gente mesmo eu também já escrevi um artigo que o título é a cura dói tem até uma jornalista no estado de São Paulo que gostou e fez contato comigo por causa desse artigo aliás nos encontramos na clínica São Roque lá ela estava lá e a cura dói ou seja não é fácil a gente dar uma olhada para a gente mesmo anos atrás e eu comecei bem anos atrás trabalhava no hospital Adventista Silvestre no Rio de Janeiro trabalhei 26 anos para o hospital e no Largo do Machado no Rio de Janeiro que é um dos acessos para o hospital Adventista tem um grupo de alcoólicos anônimos e eu comecei a frequentar para ver como é que eles trabalhavam foi em grupos de narcóticos anônimos alcoólicos anônimos Aladon que é o grupo para o familiar que convive com alguém independente químico e naquele grupo muito bem organizado no Largo do Machado tinha um quadrinho na parede que eu percebi algumas reuniões que eu fui lá reuniões abertas eu vi que aquele sabe aquele quadro que você pode mudar o pensamento do dia com as letrinhas que você troca e aí um dia eu cheguei lá na sala deixa eu ver qual é o pensamento do dia aí eu olhei no quadrinho estava escrito assim primeiro de tudo olhe-se a si mesmo depois olhe-se de novo qual é o meu problema que é uma dica para resolver questões conjugais qual é o meu problema trabalhe em cima do seu problema ah mas você não conhece o marido o cara de feio trabalhe com o seu problema não existe casamento que o problema é só o de um não existe tá então a não ser casos raríssimos não estou falando de um surto esquizofrênico um cara violento com transtorno de personalidade e são casos raros né então comece a trabalhar com Deus com você mesmo na pior das hipóteses vai ser tão bom você melhorar e você vai sentir bem como faço para eu vou pular essa a Cintia vai poder me ajudar qual a melhor forma de corrigir filhos desobedientes e como lidar com a frustração de não estar sendo uma boa mãe bem-vinda ao clube como é isso como qual a melhor forma de corrigir filhos desobedientes e como lidar com a frustração de não estar sendo uma boa mãe esses dias alguém botou num dos grupos de whatsapp aqui médico que eu tenho uma charge que é um desenho é um banco de praça aí tem uma mãe com filho e do lado dessa mãe uma outra mãe com filho aí essa mãe com filho da esquerda na charge o filhinho está com o celular e a mãe está com o celular e a outra mãe está com o livro e o filhinho está com o livro e a pergunta da charge é assim a mãe que está com o celular fala assim como é que você consegue fazer com que teu filho se interesse por ler livros a mãe está com o celular e está fazendo bota o livro na mão da criança ou seja Ellen White tem um texto que ela fala que o autocontrole deve ser ensinado tem uma palavra em inglês que não tem uma tradução para português que é babyhood ou seja ela fala assim você deve ensinar seus filhos a ter autocontrole desde babyhood desde que é bebê como assim? ah você está preparando o almoço o bebezinho seis meses está no leito você está dando uma olhadinha na caminha está com fraldinha seca já mamou no peito está com a barriguinha cheia não tem mosquito não tem muito calor não tem muito frio não tem cólica o bebezinho está bem ali aí você precisa fazer o almoço e aí o bebezinho é a bebe reira e tal faz parte já de um egocentrismo apesar que as crianças são tem uma pureza maravilhosa assim né coisinha mais linda do mundo as crianças então você vai lá larga tudo e pega essa criança você está ensinando o que para ela que ela não aguenta lidar com angústia então você vai lá oh queridinho dá um beijinho passa uma mãozinha e tal e continua fazendo o seu almoço tranquila porque o bebê está amamentado está cheirosinho botou talquinha ali é cuidado com talquinha enfim essas coisas aí que a criança está bem ou seja também é importante quer dizer é importante você acreditar que o seu filho vai aguentar a disciplina hoje hoje que eu digo de décadas para cá a tendência dos pais é não acreditar nisso e por isso que então as crianças crescem no sentido negativo e mandam em casa não sei se é época isto é ou veja anos atrás fez uma matéria de capa e na matéria de capa era assim o casal cada um dando a mão para o seu filhinho só que a foto era assim os pais desse tamaninho e as crianças desse tamanão Ellen White fala assim as crianças não se tornam mais felizes quando a gente dá tudo o que elas querem faz parte do amadurecimento a criança aprender a lidar com a frustração não hoje não posso comprar o Hot Wheels lamento meu netinho ainda sai com os dois lá vou compro o Hot Wheels tem trocentos lá não o vovô não vai comprar o Hot Wheels já comprei lembra comprei então eu preciso acreditar porque se você não acredita que a sua criança não tem capacidade de dar com a frustração o que você vai fazer vai super proteger e super protegendo você atrapalha o amadurecimento você atrapalha desenvolver na criança a capacidade de se contentar não agora eu tenho 20 Hot Wheels aqui para que eu vou ficar fazendo pirraça você vai ensinando a criança agora claro você mamãe você papai que tem um papai por aqui precisa ter autocontrole emocional também como é que você vai ensinar o que você não tem e não é muitas vezes quer dizer muitas vezes não sempre o exemplo fala mais alto então claro tem criança e criança tem criança mais dócil tem criança mais rebelde isso é o normal como é normal as crianças ficarem andando para lá e para cá se você é mamãe e quer trazer a criança para a igreja para ela sentar aqui de novo a meio dia sentada ali quietinha e tal sem fazer nada alô vai surtar isso não quer dizer que você vai deixar a criança fazer bagunça não é isso que eu estou dizendo acho linda as crianças dar os pulinhos dela coisa linda meu netinho já está com 10 anos parou de dar o pulinho ai que saudade mas o de 6 está dando ainda então então aprendi olha vou dar o crédito aprendi isso anos atrás com uma pessoa que vocês conhecem conheceram professora Áurea Soares lembra dela? mãe do Costa Júnior um dia ela fez uma palestra belíssima ela falou você tem uma criança está na hora de tomar banho para jantar e ir dormir que no dia seguinte tem escola ai a criança está brincando você deixou ela brincando ai vamos tomar banho vamos tomar banho não vamos brincar isso é o normal você pergunta para a Alexa como é que faz a criança só um pouquinho então ela vai chiar porque ela vai querer brincar mais um pouco mas não acabou a hora de brincar então em vez de você gritar e puxar o braço arrancando enfim pegar o brinquedo de forma agressiva e dizer vai ficar 10 dias sem brincar com esse troço o que você faz? o professor Áurea falou o que? o professor Áurea falou assim você segura o bracinho da criança sem machucar mas com firmeza vamos lá querido agora vai ser um banhozinho gostoso e vai puxando a criança para dentro do banheiro puxando mesmo porque quem manda é você não é a criança né? claro você pode fazer isso de forma agressiva ou de maneira firme e o amor tem que ser firme como lidar com sentimentos explosivos e controlar esse mal no lar aliás diversas perguntas são semelhantes nesse sentido como achar a raiz do problema e ter autocontrole controlar esse mal como lidar com sentimentos explosivos impetuosos e como controlar esse mal no lar aí não falou se é explosivo a pessoa fez a pergunta ou se vive com alguém explosivo vamos supor que seja viver com alguém explosivo lembra dos 3,6? eu não causei isso eu não posso controlar isso e eu não posso curar isso entra no youtube.com youtube César Vasconcelos psiquiatra como lidar com pessoas explosivas pá tem lá 3,4 programas mas em resumo você deve dizer se você está convivendo com alguém explosivo fala assim olha eu gosto muito de você mas esse jeito de você lidar comigo de respeito não está legal ah o que você quer dizer com isso eu não estou gostando disso ah mas se eu falar aí que ele vai subir pelas paredes você tem que falar porque se ele for partir para agressão física aí é delegacia aí é doutora Ivelize porque agressão física é inadmissível de homem para mulher e de mulher para homem claro não é? bate homem tem mulher que bate homem e outras coisas mais enfim é uma mulher eu vi essa tese doutorado que eu li uma garota que perdeu o namorado e ela pegou uma faca e foi lá esfaqueou o peito do cara se eu não posso ter você ninguém vai ter esfaqueou o cara isso é amor? jamais isso é descontrole emocional possessão possessão no sentido espiritual então quer dizer você tem o direito de colocar limites você tem o direito de dizer não você tem o direito de dizer olha desse jeito está machucando e você fala baixo não bata a boca fala baixo querido olha gosto tanto de você mas esse jeito eu já não estou aguentando mais eu aguentei durante 12 anos sim sei lá diz o tempo mas agora não está legal para mim estou com medo até de adoecer fisicamente você não vai ter essa conversa para manipular o cara manipulação nunca dá certo você tem que ser honesta dizer que você não está querendo mais isso e aí você vai dizer pensa nisso pensa nisso que eu estou dizendo não precisa me responder agora não mas eu mas quer dizer com isso que você não quer mais assim quer embora? é quer arranjar outro? é bom para o cara mais grosso ainda nesse ponto ou super inseguro não eu não estou pensando em outro não tenho outro eu não quero ficar sofrendo numa coisa que pode ser tão boa entre a gente aqui se você se controlar entendeu? então essa é a primeira conversa que você tem que ter mesmo que por dentro você esteja insegura suando né? se sentindo frágil mas fale porque 40% de vocês aqui lembrando do estudo da Elaine Aron aquela cientista 40% tem dificuldade de falar e talvez 50% consegue peitar mas também se você tem facilidade para falar se você falar de forma agressiva não dá certo queridas tem um texto de Ellen White que eu não sei de cabeça que ela fala viu doutora Evelize que os mansos herdarão o céu e os que não são mansos não vão herdar e ser manso não é ser boba você pode ser uma pessoa mansa serena firme e colocar limite e Jesus vai te ajudar nisso ele era assim ele era assim Jesus não deixava que as pessoas abusassem dele seja verbalmente fisicamente e ele pode fazer comigo eu sou o Cristo mesmo alô ele ou saia e ia embora deixava os caras brigando sozinho lá com as paredes ou dava uma chamada com amor mas dava então você tem direito preste atenção né mas comece a desmontar na sua cabeça se ainda existe a idealização do outro a única pessoa que vai preencher tudo o que você quer e que é saudável chama Jesus Cristo você é falha você não consegue ser tudo para o teu marido duvido minha mulher não foi tudo o que eu queria no meu casamento com ela não foi? frustração? sim teve vezes que eu estava deitado na cama com ela noz e pensei cara será que eu casei errado? sabe é uma hora difícil é uma angústia o tamanho desse templo e eu não usei medicação porque eu não gosto de usar medicação então tem a coragem de falar mas não tem uma frase que eu aprendi nos Estados Unidos muito linda essa frase são três partes eu vou terminar essa pergunta é assim diga o que você quer dizer dê sentido ao que você diz mas não diga de forma agressiva destrinchando diga o que você quer dizer porque as vezes você já percebeu que tem situações de casamento que que se você não falar naquela hora perde o clima não é? cara puxa deixei de falar aquilo quando é que agora eu vou conseguir sentar com ele para conversar não tem esse lance? tem então quando você for conversar se você é uma pessoa mais tímida leva uma cola não tem nenhum problema escreve um papelzinho assim fala isso fala isso leva cola segura com você não tem nenhum problema de fazer isso porque você precisa desse parâmetro aqui dessa mini agenda quase que você já sabe se colocar não precisa mas se você então é diga o que você quer dizer então antes de você conversar com ele não use aquelas frases desculpe mulheres mas é muito típico de vocês mulheres como nós homens temos frases também imbecis assim precisamos falar do nosso relacionamento cara isso para o homem pode ser tudo é mais sexo é mais filho é cartão de crédito é viagem é comprar no shopping lá do Campinas é mudar de casa seja o mais uma vez eu estava no programa com a Darlade e no intervalo estava conversando aí ela falou assim doutor César quer dizer que a gente tem que ser bem específica não é isso? é isso Darlade ponto o que é ser específico? querido eu preciso conversar com você porque todas as vezes que eu chego em casa do trabalho cansada você fica me olhando com a cara esquisita isso está ruim para mim pronto você foi específica no que você vai dizer tá? e também não vem com frase assim precisamos conversar porque eu acho que você não me ama destrincha isso sabe? por favor pode até usar essa frase mas em seguida você complementa então diga o que você quer dizer segundo dê sentido o que você diz porque as vezes você fala e o cara diz assim o que essa mulher está falando? não entendeu nada sabe qual é a boa maneira de você saber se você está entendendo o que você quer transmitir? é perguntar o que você entendeu do que eu disse? você pede o feedback não, eu entendi você está achando que eu sou burro não, diga para mim o que você entendeu disso que eu disse até agora aí ele vai ah, você disse isso, isso, isso aí você vai conferir se foi isso porque pode não ser ele pode ter entendido de outra maneira tem até um filósofo que falou assim eu sei o que eu disse mas eu não sei o que você entendeu então diga o que você quer dizer dê sentido o que você diz mas não faça de forma agressiva a pessoa pergunta assim que se casou e sente que casou com a pessoa que não tem nada a ver com ela e aí? sente é, qual é o parâmetro que você usa para dizer que não tem nada a ver com você? porque tem um autor americano Harvey Hendricks tem um livro dele chamado Mais Amor em Sua Vida e Ellen White fala de uma coisa que ele fala nesse livro e esse livro foi comprado para minha esposa quando a gente não estava bem assim, né nas vezes que a gente não estava bem e ela tem um faro interessante para o livro parece psicólogo mas é a bancária se aposentou pelo Banco do Brasil então mexer com números mas aí o Hendricks fala nesse livro assim de que é normal e Ellen White fala assim quase que eu decorei ela fala assim faz parte do plano de Deus que pessoas de temperamento de diferença se associam umas às outras claro se você casou com a pessoa calada e você gosta de falar essa diferença pode servir para unir ou para arrebentar por que você é muito tagarela por que você casou com o cara que eu gosto mais de pensar porque você precisa aprender a pensar por isso casou com ele para ele te ensinar isso e se você é uma pessoa muito calada por que você casou com alguém que é tagarela porque você precisa aprender a falar entendeu então você vai falar então você eu casei com a pessoa errada porque usando o mesmo exemplo aqui ela fala demais eu não gosto de falar muito não mas não está errado isso é é um aprendizado que pode existir né e não é fácil é verdade mas é um aprendizado que pode ser muito rico então é primeiro de tudo eu diria para você o seguinte eu não sei detalhes não posso atender você não atendo mais né eu estou fazendo conversando meu tempo com outras coisas como palestra e tal enfim mas eu diria assim comece a trabalhar com a sua cabeça dizendo para você mesma eu não casei com a pessoa errada eu casei com a pessoa que até agora está tendo mais machucado do que prazer comece a parar de dizer para você que você parou com a pessoa errada porque o que mais você diz para você você se afunda nessa ideia e às vezes tem pessoas que quando começam a mudar essa mentalidade elas depois começam a ver que ah interessante é acho que não é tão errada essa pessoa com que eu casei não porque ela baixou a guarda ela baixou a frustração né talvez o que esteja predominando na sua consciência seja mais frustração do que prazer e talvez parte dessa frustração possa ter base na realidade mas parte pode ter base no que você sofreu lá atrás com seus pais e que seu marido não tem nada a ver com isso problemas com a sogra que gera problemas com o marido como se impor com a educação sendo educada o problema da sogra né doutora Ivelice você sabe qual é o problema da sogra o problema da sogra não é a sogra é o casal se o casal está construindo uma boa união os dois não vão permitir que parentes entrem na privacidade e perturba a privacidade porque tem alguns parentes que são não tem desconfiômetro mesmo né nove e meia da noite eu cheguei na tua casa eu trouxe pizza pra gente comer mas não avisou não convidou não programou nada ei alô peraí é mas e aí isso dá isso dá briga de casal né porque se você é um homem não como está a mulher aqui você é mulher aí a tua sogra tem esse perfil nove e meia da noite chega lá e leva pizza leva coisas ó e você não convidou falou nada e o teu marido fala assim poxa você trata mal minha mãe caramba quer dizer o cara não desconfia ele não se liga de que foi uma coisa inadequada essa visita né realmente fica mais difícil né porque ele não está junto com você então desde que você casar desde o início do casamento vá construindo na relação conjugal essa privacidade de vocês dois combinem isso né tipo uma semana sua mãe aqui uma semana minha aqui combina fica num acordo né mas se o casal vai desenvolvendo esse acordo dificilmente vai ter um familiar mesmo aqueles familiares que são mais invasivos eles não vão porque o casal vai estar junto e vai dizer mãe ó desculpa eles não querem pizza hoje não vamos marcar pra semana que vem eu te ligo tá entendeu muito bom como responder ao marido numa discussão seguindo os passos do texto como responder ao marido numa discussão seguindo os passos do texto que o senhor nos deu o texto de reflexão uma dica não chame teu marido pra conversar quando falta 30 minutos pra ele assistir o negócio televisão que ele tá esperando 3 semanas pra assistir veja um horário querido precisamos conversar e aí já falei seja específica qual é o melhor dia pra você e aí ele fala ah sábado à noite e aí passou sábado à noite ele arranjou um negócio lá com todo mundo pra sair parente e tal e vocês dois não conversaram aí você no domingo de manhã quando acordou não vai acordar ele mais cedo deixa ele dormir toda hora que ele quiser vem cá lembra que a gente falou que a gente ia conversar ontem à noite mas acabou que você convidou até minha mãe meu pai fiquei contente mas a gente ia conversar então você relembra e qual é o dia vamos marcar precisamos conversar então você insiste sem agressividade na necessidade na ideia da necessidade de conversa e na conversa aquilo que eu já falei leva o papelzinho coloca o que você tá sentindo falta uma dica que funciona que ajuda em grande parte das pessoas em vez de vamos supor que seu marido ele é meio frio não manifesta muito afeto por você não abraça não beija mas é um cara bom um trabalhador cuida bem das crianças rala pra chuchu nesse mundo maluco aí pra trazer conforto pra você mas não tem muito abraço e beijo e tal e você sente falta disso possivelmente esse é um tipo que você vive de uma família que tinha muito abraço e casa com alguém que vem da família que não tinha abraço nenhum então o que que você vai fazer você vai você entrar de sola você não me abraça você é frio você parece um gelo parece um iceberg parece um computador e tal tudo isso pode ser verdade no sentido de que ele é frio ele tem uma barreira de expressão de afeto ele tem uma barreira não é quem não tem desejo de afeto ele tem uma barreira o desejo existe por isso que ele casou com você que gosta de manifestar afeto só que tá com a barreira ainda na frente ele tem medo de abrir o coração então se você for conversar não ataque a pessoa você vai dizer quando você não manifesta afeto comigo e você explica como é que é isso não me abraça me dá um beijinho quando vai pro trabalho ou quando volta quando você não consegue manifestar esse afeto comigo sabe como é que eu me sinto então você vai lá nele e volta pra você aí ele não vai se sentir atacado porque se você for falar assim porque você é frio você não é abraço você só cumprimenta as pessoas da igreja sorri pra todo mundo lá pra mim você não tá pode ser verdade isso que ele tá falando mas se você tá botando um dedão em cima dele qual vai ser a atitude dele provavelmente ou é contra atacar ou tira o time de campo ou pega o celular assim pode falar sai da área porque ninguém gosta de ser atacado mas como é que você vai falar essa verdade sem atacar você fala quando você não manifesta o afeto da maneira que eu espero e que eu gosto e diga como é que é sabe como é que eu me sinto aí você vai ser honesto também não vai manipular fazer a lagriminha de cocodilo né só olhando pô me dá um vazio por dentro uma coisa ruim me sinto sinto uma solidão sinto assim cara pra que meu casamento então você descreve você aí provavelmente se ainda tem amor dentro dele por você ele vai te ouvir como superar a carência física e emocional dos pais primeiro como primeiro você vai o primeiro grande remédio pra qualquer tipo de cura é perceber que existe a doença o problema porque muitas pessoas ficam durante muitos anos na negação negação é o mecanismo de defesa psicológica que a gente usa enquanto a gente não está pronto pra lidar com a dor então primeiro você vai admitir realmente eu tenho uma carência isso tem a ver com o meu passado eu entendi que lá a relação com meu pai e minha mãe não funcionou bem essa questão então você faz um diagnóstico assim da sua da sua história e aí você começa a pedir ajuda a Deus pra você trabalhar em cima disso na tua relação conjugal então vamos supor que você é uma pessoa autoritária então você começa não só a contar até 10 antes de soltar os cachorros você conta até 22 até 49 vai rachar lenha vai cuidar da planta vai tomar uma ducha vai dar uma volta no quarteirão né porque você pode ficar sangrando em cima de pessoas que não te cortaram se você teve um pai autoritário em casa com marido que não liga muito pra você e você ficou autoritária também em geral acontece isso muitas vezes a gente pensa assim cara quando eu casar tiver meus filhos você fazer tudo diferente que meus pais fizeram essa coisa que meu pai fazia que eu não gostava e que minha mãe fazia eu jamais vou fazer isso e aí quando as crianças nascem vão crescendo quando você abre o olho tá fazendo o que? aquilo que você disse que não ia fazer por quê? porque é genética é epigenética o aprendizado a cópia a gente copia dos nossos pais o que é bom e o que é ruim então você vai tem que morder a língua tô dando exemplo de autoritarismo né ou se você é uma pessoa contrária ele que é autoritário e você é uma pessoa passiva que engole 20 sapos por dia respira fundo e fala cara hoje eu não vou engolir mais sapo e diga muitas pessoas que tem esse perfil de introversão de insegurança de se colocar de ser o que Deus quer que seja essas pessoas às vezes sentem culpadas de falar um pouco mais com raiva ela fala um pouco mais feio um pouco mais duro aí sente culpada meu Deus acho que eu fui muito agressiva não foi não é que você tá tão acostumado em ser um tapete pro outro pisar em cima que o dia que você é um pouco mais forte então lida com essa culpa vamos acabar com essa culpa que é chamada culpa falsa quase terminando que nós selecionamos diversas questões semelhantes tá bom e eu agradeço as meninas como fazer para não ficar remoendo um problema e se sentir excluída em tudo então a pessoa tem a tendência de ficar remoendo um problema e se sente excluída em tudo bom qual é a realidade né a realidade faz parte da cura assim como a verdade e o amor então você é excluída mesmo ou você que tem uma distorção de pensamento e que se acha excluída tem que fazer primeiro tem que peneirar isso né porque você pode interpretar que você é excluída só porque as pessoas não te tratam exatamente como você gostaria mas você não é excluída você é amada só que é amada do jeito que essa pessoa que tá aí com você consegue te amar mas você é amada então vai ter que o santo cair do andor quer dizer vai ter que baixar um tanto essa expectativa do que o outro pode ser pra você porque como eu falei não é justo você ficar querendo que as pessoas sejam perfeitas com você em termos de manifestação de afeto quando você não é perfeita tá bom e a última como se livrar da medicação medicação dos medicamentos boa pergunta querido se no mundo cristão eu como psiquiatra me sinto muito confortável para dizer isso que eu vou dizer como psiquiatra porque eu sou psiquiatra trabalhei 40 anos em consultório e consultas hospitalares interconsultas mas o mundo cristão hoje em dia eu acho que tem um exagero em relação a procurar terapia e medicação sabe e eu falo o mundo cristão específico porque quando você vê algumas promessas da bíblia aqui eu endireitarei teus caminhos tortos vinde apresenta tuas razões que eu posso justificar vem a mim eu vou te aliviar eu fico pensando sabe Jesus faz o que ele diz eu acho que uma boa parte das pessoas que tem procurado tratamento profissional hoje em dia poderiam ter recuperação emocional na relação com Jesus Cristo talvez não acreditem nisso talvez não não investissem mais nisso a cruz são dois paus não é justiça e misericórdia o pau vertical significa numa interpretação numa analogia que eu estou fazendo em relação ao sofrimento emocional o pau vertical significa que tem coisa na sua vida de sofrimento de dor de luta que só você e Deus devem trabalhar com isso ponto agora tem um pau horizontal que significa que Deus usa pessoas para ajudar pessoas os pregadores vêm aqui na frente e falam tudo posso naquilo que me fortalece vocês já repararam que a frase de Paulo não termina ali tem uma vírgula tudo posso naquilo que me fortalece mas fizeste bem em tomar parte na minha aflição olha que interessante você vai no livro Desejar Tuas Nações no capítulo chamado Getsemane Ellen White fala quando Jesus estava ali no Getsemane que foi sua sangue e foi lá pedir os discípulos orarem por ele e ele voltou e foi a segunda vez a galera estava dormindo interessante que Lucas que é médico colocou esse detalhe clínico Lucas fala assim ele estava dormindo de tristeza a depressão em algumas pessoas leva a dormir demais em outras leva a insônia então quer dizer primeiro de tudo diante do seu sofrimento emocional gaste um tempo muito longo perseverante com o Senhor Jesus abrindo plenamente seu coração dizendo tudo aquilo que você precisa realmente dizer e aí ele vai dirigir se ele achar que você vai ter a solução com ele ele vai resolver ponto se ele achar que você precisa de um profissional ele vai mostrar isso de alguma forma para terminar anos atrás eu fiz uma semana de oração anos atrás bem anos atrás eu fiz uma semana de oração na igreja brasileira do Texas e aí durante o dia eu falava a noite e de dia atendia as pessoas já contei isso aqui em algum lugar e atendia uma moça que estava com problemas no namoro e aí eu escutei ela falando reclamando falando e tal falando sofrimento dela tá 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 eu só hum ah é poxa caramba e tal escutando 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 aí depois que ela descreveu bem o sofrimento eu falei sim me diga uma coisa você já falou essas coisas para Jesus não isso é coisa muito particular a gente ri mas mas é sério você já falou para Jesus então fale tá se ele achar que você ia precisar mas quer dizer o meu conselho com muita tranquilidade eu digo para vocês isso está com algum sofrimento emocional que não é grave olha bem eu não sou maluco né gente que não é grave você não está surtando você não está não consegue mais ir trabalhar você está tendo pânico um atrás do outro você está com uma fobia social ou uma fobia simples um toque grave eu não estou falando desses quadros esses quadros tem que ter realmente um acompanhamento profissional eu estou falando de umas coisas mais amenas né então antes de você pensar ah vamos marcar uma consulta com terapia marque com Jesus tá marque com ele a faixa dessa pergunta são de pessoas coisas bem especiais para o meu coração e vem de crianças falei para ele como é que a minha mãe vai conseguir falar para o meu pai diz a criança sobre tudo que o senhor apresentou sendo eles divorciados como é que a minha mãe vai conseguir expressar tudo que o senhor apresentou nas telas sendo eles divorciados a criança pergunta se eles estão divorciados divórcio tem jeito queridos tem casos que voltam depende de um monte de coisa não dá tempo de falar aqui né mas eu diria uma coisa assim porque aí não está a idade dessa criança mas você vê como que o divórcio é uma coisa muito dolorida né que a criança está sofrendo tem uma palestra que eu faço sobre estresse e tem um quadro que eu mostro os tópicos que mais produzem estresse no adulto e um quadro que mostra cientificamente falando os eventos da vida que mais produz estresse nos jovens e adolescentes nas crianças adolescentes do adolescente é realmente a morte do pai morte da mãe e divórcio dos pais no adulto também também tem ali então eu diria assim com todo o meu coração acolha essa criança sabe fala para ela olha a mamãe está orando olha ora pela gente pelo papai pela mamãe não sei se você já detonou esse marido para essa criança ou não nunca deve fazer isso né o marido falar para o seu filho contra a esposa da esposa ou vice-versa mesmo que você tenha muita raiva desse cônjuge não coloca as crianças no meio disso aí machuca muito a cabecinha de uma criança preserve as crianças dessas coisas né não sei qual vai ser o caminho de Deus para vocês mas para você mas primeiro eu diria assim já que essa criança fez essa pergunta essa criança está sofrendo então vou dar um acolhimento para ela em primeira emergencial depois vamos ver o que se vai fazer com esse divórcio gente muito obrigado pela atenção de vocês mas vem doutora Ivelize prazer estar aqui fique com Deus agradeço e aí Obrigada.